Dia 7 de junho tem o julgamento no Supremo contra o Marco Temporal. O país inteiro precisa proteger suas florestas. Somos contra o Marco Temporal. Viva Ritali! Juro que não vai doer se um dia roubar. Afinal de contas, eu vou guardar. E você foi bastante como um troféu. No meio da luz de lenda, você me deixou. Ai de mim que sou romântica. Viva Rita! A emancipadora, a coetiza, troca e maré, mulher. E não vai doer se um dia roubar. O seu anel de brilhante. Afinal de contas, tem meu coração. E você foi na estante. Como um troféu. No meio da música. Você me deixou. Você me deixou. Ai de mim que sou romântica. Quis-me ver. Quis-me ver. Pela que você me quis. Não existe. Não existe ver. A rádio que sou romântica. Assim. Romântica. 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 Não existe ver. Não existe ver. Não existe ver. Não existe ver. Romântica. Não existe ver. Não existe ver. Não existe ver. Essa mulher que fez a gente rir na nossa própria cara. E aprender demais com cada canção. Ela que se comprometeu com tudo que era importante. Ela que lutou pela democracia. Rita. Você é a terra. Rita. Você é o máximo. Rita. Somos todos filhos de Rita Lee. Saiu sim show. Romântica. Assim. Romântica. Romântica. Assim. Oh, oh, oh. Canta Silvio. Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah